do time da Red Jogos jogando de BW Pestilências, vai ser uma partida feia, mas vai ser interessante. Exatamente, exatamente. E olha só aí, os jogadores já começaram ambos, ah não, o Hulk muligou, né, o Hulk muligou a 5 cartas, olha só, o Jun de casquinha de muligando a 5, enquanto o Barninho já começou fazendo 2 pântanos e passou. Esse é um jogo que o Cascade vai tentar ganhar no Cardio de Vintage em cima do BW, mas nas trocas o BW fica mais favorável, fora que o BW ele tem o Guardião do Pacto das Guildas, que é quase imortal. Exatamente, exatamente. As apostas estão sendo abertas, fiquem à vontade para apostar aí nos seus jogadores favoritos, o seu jogador favorito. Exatamente, e olha só. E olha que carta, hein, Penumbra Spider. Essa daí é uma das cartas que foi comentada no pré-jogo, o Hulk tá jogando com duas cópias de Penumbra Spider de Mendeck, que contra o BW é sensacional, Eslem, já é um 2 pra 1. O que esse negócio faz? Quando ela morre, entra outra aranha igual a ela. E não uma, mais duas, Eslem. A melhor, tá, que a aranha que volta, ela é um token preto, então não toma snowfall. E contra o Pestilência é ótimo, né, porque mesmo que o Pestilência é pra 4, que já é grande demais, é mais limpe, tem que tirar de novo. É, meio que por outro lado resolve, porque exila, não mata. Olha só, um make aí, surpreendente pro lado do Barninho da Red Jogos, né, ele usa um um make apenas de main deck e veio, Eslem, e veio. É aquela máxima, né, tem no deck, tem pra vir, né. E olha só agora, Night Whisper, a questão, olha só, o Barninho já conseguiu fazer o Talismã Pristino no early game, que é muito importante nessa partida, porque ganha muito tempo, não ganha muito tempo, ganha tempo, é justamente isso, né. Ganha muita vida ao longo do tempo, o que estende-se mais essa partida. Exatamente, isso aí é tudo que o BW quer, né. Um ramp ganha vida, e com isso ganha tempo, né, e também por causa do ganho de vida, compensa o dano da pestilência, né. Inclusive, aqui cabe novamente a estratégia do Senhor do Tempo. Tem que se ficar de olho, especialmente o BW. O BW, ele é o que tem mais chance de levar esse jogo no tempo, então ele tem que pensar bastante nisso. E o que fez um pulso a Fumurasa na Ash Barriers, né, e não foi na penumbra, hein. Exatamente. Confiança? Será? Mas daí eu te pergunto, Martinez, qual deck tem a vantagem nessa partida, na sua opinião? Assim, na teoria, pra mim é o Jundi. Mas a partida pode se estender a ponto do tempo, por causa disso, ó. O Jundi tem apenas duas cartas na mão, mas agora ele fez um Altissauro que revelou um terminate, e aí miou o que eu falei. Esquece o que eu falei. Quando... É, mas eu ainda acho que o Jundi tem a vantagem, ele é muito rápido, e o BW, ele leva um tempo pra se estabelecer, né. Ó, olha só. Pode ser que... É, esse Guardião atrapalha um pouco. E não, então, aí pra você ver... Mas o Jundi atropela, né. Não, sim, mas pra você ver que o Ryuki tinha feito no turno anterior um Altissauro pra terminate, que não tinha alvo, olha só. É, isso aí realmente dói. E agora não, agora entrou o Guardião do Pacto das Guildas livre. Então, assim, o Jundi tem uma vantagem na construção, na concepção de deck building, vamos assim dizer, mas na play, jogar de cascata é um deck aleatório, entendeu? Se o Ryuki acertar muito Specmates, Pernumbra e Spiders, Pernumbra e Spiders não tem mais, porque já foram as duas. Mas se ele acertar muito Cardi Advantage, ajuda muito. Ryuki fez agora o Bonders, né, comprando mais uma carta. Então, assim... Reciclou filmes, olha lá. Reciclou filmes. Tem muita chance pro Jundi, sabe? A Boarding Party que entra com ímpeto, mas é um jogo que eu acho que o tempo, ele é um fator determinante e pro lado do BW, porque o BW pode não conseguir ganhar o jogo, entendeu? Estamos aí pro jogo que provavelmente vai ser longo, então, você tá dizendo? Uhum. Olha só. Pelas minhas experiências jogando o Dijun de Cascade, contra as BWs da vida que eu enfrento, é uma partida que vai ser estendida. Castgate pro lado do Burninho, muito boa a carta, porque essa sim impede a... o Cardi Advantage, né, se ela tirar um Cascade, não vai tomar um 2 pra 1. Tirou um Ripping the Graves, Azilen. Foi bem acertadíssimo esse Castgate aí, mas o Ryuki tem na mão o Cast Down, um Pulse of Mraz e outro Bonders Ornament, então tá tranquilo pro lado do Ryuki, eu diria. Exatamente, exatamente. Tá bem cegado, eu acho. Sim. Mesmo porque o Ryuki tá com Bonders e o Burninho não tem fonte de draw, então o Ryuki tá comprando duas por turno, batendo com o Packmate, mais o Altissauro, que passam por cima do Guardião, ignora o Guardião, né? Eles olham pro Guardião e falam, que isso aí não é nada, e passa, atropela literalmente. Olha só, o Ryuki fez o Bonders que ele tinha na mão, fez a Floresta. Então o Ryuki tem um Pulse of Mraz, um Cast Down e uma carta que nós não conhecemos, é isso mesmo? Exatamente. Crypt Hats agora pro Burnin. Esse Crypt Hats. Isso aí pode ajudar. Não é uma Pestilência, se fosse uma Pestilência seria muito melhor, mas já ajuda. Cast Down aí forçando o Crypt Hats a ser usado agora, pra 5 consegue tirar o Altissauro, né? O Duan Hunox, valeu que vale destacar o Ryuki batendo com o Altissauro. Batendo com o Altissauro aí, mais o... Batendo com o Altissauro, mais o Packmate, não só pra comer um tempo do Burnin, mas pra reduzir o Clock, né? Porque o Burnin tá usando aí o Superstino e o Talismã. Exatamente. Outro Altissauro agora pro Cascade e um Blightning, olha só. Nossa, aí... Limpou, só tinha um Pantan na mão do Burnin, mas ainda assim ajuda, né? Fora o dano, o Burnin tá 9 de vida, enquanto o Ryuki tá 27. Aham. E fora que tem o Pulse of Mraz do Ryuki. Exatamente. E na volta, mas, olha só, é um top deck, né? Não é a melhor carta que o Burnin podia comprar, mas outro Guardião ajuda, porque os dois juntos impedem o dano do Altissauro. Sim, sim, não é nada ruim, mas só segura um pouco, né? Vai dar um delayzinho no plano do Ryuki de bater, mas o Ryuki tem 3 na mão, ele tem opções. Tá comprando agora com o Bonders, né? O Burnin tá dependendo totalmente do top deck. Sim. Fez a floresta agora o Ryuki, era isso que eu tava preocupado. Se o Ryuki conseguiria passar o turno com esse Pulse of Mraz aberto. Interessante a escolha dele. Ele escolheu, ó, o Bojuca Bog pro lado do Burnin. Provavelmente vai fazer... Ah, não, já tinha ouvido esse Pulse of Mraz, não já? Sim, sim, sim. Já tinha ido, né? Já tinha ido, já tinha ido. Já tinha ido. É. Então é isso aí. Então por isso ele fez o Visionário, né? Fazendo agora outro Lano War Visionary, dando mais draus aí, reciclando o Sufoguete em filmes. E o Burnin, de novo, zero na mão. Então assim, o Ryuki, ele não tá fazendo nada muito ameaçador ainda, mas ele tá crescendo a borde, tá comprando carta, né? Uma com o Lano War, outra com o Saruf, outra com o Cycle do Sufoguete em filmes, né? Então assim, tá relativamente confortável pra ele. O problema aqui, Esleim, pra mim é só um. É o top deck do BW, né? Uma pestilência aí e o Ryuki fica em maus lençóis. Sim, Chainers por outro lado, não vale tanto, mesmo com o Flashback. É, porque os Visionários não passam por cima dos Guardiões, então eles provavelmente serão sacrificados aí. Sendo que o Ryuki já deu draw, né? Já valeu a pena. A mana que eles geram não é tão relevante nesse momento. É, com esse tanto de mana que o Ryuki tem. Exatamente. Já tem bastante mana, pra ficar tranquilo. Inclusive, comprando uma com bônus. Cara, ele tem seis na mão. O que ele tem na mão? Que ele quer comprar mais carta ainda, Esleim? Aparentemente, não é um terminate. Estranho, né? Porque assim, ele tem o card adventa gigantesco, mas não tá havendo nada que ele tá usando, né? É, um terminate foi pro fundo do baralho. Eu não sei se ele embaralhou o deck depois disso. Não sei. Tem que ter, né? É, ó. É, eu realmente não sei. Eu só estou imaginando, né? Sim. Ele tem mais que um terminate, com certeza. Mas... Exatamente. Vamos lá e agora, ver o que o Ryuki vai fazer. Fez um boarding party. Que não adianta muito. Contra dois guardiões. Achou um packmate. Tipo, como eu falei, Esleim? Tá vendo o card adventa de que o Jund gera? Isso é o diferencial dele nessa partida, sabe? Totalmente. O PW, pra ganhar, ele tem que fechar o combo da Pestinência mais Guardião, senão ele não ganha não. Falando nisso aí, cadê a torcida da galera? Cadê a torcida da Asa Branca no chat aí? O Diolfe, que tava mais cedo com a gente? E cadê a torcida do Baninho também, da Rede Jogos aí? Baninho que tava... Os jogadores precisam da torcida de vocês, hein? Dizem que eles ficam mais fortes. Exatamente. Olha só. O Ryuki bateu com todo mundo, né? Sacrificou o boarding party aí. E o Baninho vai a 8 de vida. Mas... Os talismãs prestinos simplesmente levam ele. 9 agora. 10, 11. Só que... Os talismãs fazendo aquele esquema, né? Ganhando tempo, ganhando um pouco mais de recurso pro Bruninho. Mas não vai ser o suficiente se o Ryuki finalmente achar alguma coisa, né? E tá tendo tempo pra isso. É, porque... E aí, Eslen? Um cara compra duas, três cartas por turno e o outro compra uma. Tem como? Ah, difícil, viu? Difícil. Por um lado, eu não sei o que tem na mão do Ryuki. Que ele tá fazendo nada. Ele tá se automilando, parece. Já tem vítima no deck. É, mas eu acho que dá. Dá pra ele conseguir vencer. Mesmo porque o Ryuki tem Blightning... E tem Lightning Bolt no deck. Sim, sim. Mas eu não sei. Eu tô bem curioso mesmo pra saber o que ele tem. Porque... Não tá fazendo nada. Sim. É, eu também gostaria de removal, né? Mono removal na mão dele. Tem toda... Ele tem 9 na mão agora, né? Deve ter... 8 castdowns e 1 Chinese edit. O Chinese não é, porque senão ele tinha usado. Ele tem 9. 9 castdowns na mão, gente. Acabei de descobrir aqui. Só se forrar. O Burnin tá indo a 2. E Lightning Bolt fecha a partida. Ok, resolve. Resolve. Resolve, né? E o que será que eles vão trazer de side? Não é, Slay? Vamos dar uma olhadinha no side dos jogadores aí? Vamos dar aquela olhadela. Vamos começar a olhar no side aí do Burnin, da Red Jogos, né? Nós temos aí, pelo time da Red Jogos, o BW Pestilência. O que ele pode trazer, Slay? Será que vale a pena um ciclo de proteção vermelho? Não protege contra o deck inteiro do Ryuk, né? Não, cara. Realmente eu não... Não sei se vale a pena. Os da Ivest, eu acredito que seja... Insta colocar, né? Porque descartar criatura é tudo que ele precisa. Ele precisa descartar as criaturas de cascata do Ryuk. Porque senão ele vai perder. E o Ratos da Cripta, isso aí eu acho que também é uma boa. A Relíquia de Progênitos também. E talvez os Castigate, né? Quanto mais descarte ele tiver, melhor nessa partida. Melhor até que os Removles. Sim, com certeza. Sim, sendo que ele tem várias cartas mortas na mão aí, que são os de desfigurar. São cartas horríveis na match. É fácil trocar, eu acredito aí, né? Exatamente, exatamente. E pro lado do Jundão... Pode falar. Não, não. Pode dizer. Pode passar, Jutec? Acho que é bem por aí. Pode. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no Jundão da Massa. E no Jundão da Massa aí tem mais uma Penumbra Spider de Sideslay. Essa é uma carta bem interessante, pelo visto. Sim. Tem a Torn of the Black Rose e dois Okiba Shinobi. Mais um Chinese. Eu acho que é isso. Anciente Groot, talvez, né? Também pra destruir os artefatos. É uma possibilidade, sim. Ou você acha que não vale a pena? Porque ele ignorou, ele ignorou aí os talismãs, né? Talvez o Sheneniga. Talvez o Sheneniga seja melhor? Não sei. Eu acho que os talismãs têm o potencial de atrapalhar muito. Então, assim, não sei se você precisa focar nisso. Mas subestimar os talismãs também não é uma boa ideia. Talvez jogar um dos talismãs aí não seja ruim, não, cara. Sim. E o Ryuk tem vários outs também, né? Tem esfoquei de filmes, tem Kenorade pra sair. Talvez castdown possa sair também. E tudo é ruim. Então, carta pra tirar não é o que vai faltar. E os jogadores já retornaram. É, aqui a gente aprende com você, né, Slay? Ó, que bonito, cara. Piadocas e rimas também. E olha só, os jogadores já começando velozmente. Ambos que pararam a sete. Ryuk começou com a floresta, enquanto o Baninho já fez um castigate na dois. Vamos dar a espiadinha na mão do Ryuk, que já tirou uma penumbra spider desse castigate. Olha só, a Golgari Root Farm agora pro lado do Ryuk. Outro castigate. A estratégia de descarte é o que o Baninho vai tentar fazer pra melhorar o jogo, né? Exatamente. E é uma estratégia que pode funcionar bastante pra ele, viu? Sim. Eu acredito que tem um potencial bem interessante nessa matchup. Olha, o descarte que dá a cada lá. Agora o Ryuk faz um Blightning em cima do Baninho, que tem cinco na mão ainda. E o Baninho... É, foi um topdex aí, né? Não tava na mão dele. Ah, eu não sei. Mas foi bastante útil, né? Ó, tirou um Prichita Lisman já e o castdown. Bonito e três na mão. Olha só o Sub-Zero aí, aí, torcendo pro Baninho, o terceiro castigate pro lado dele. Nossa Senhora, gente. Não quer deixar carta na mão. Nunca na mão do Ryuk. Tirou agora o Boarding Party, a última... Não, ainda tem o Okiba, né? Na mão do Ryuk. Exatamente. É de novo aquela situação do... Do Ryuk tendo um card adventage, né? Por enquanto ainda não tá tão acentuado. Mas, olha só. Guardião. E agora vemos aí o Guardião entrando pro lado do Barninho. E agora Floresta pro Ryuk. Um, dois, três, quatro, cinco. E o que nem fez o Okiba, né? Também nem vale a pena, né? É melhor fazer só no Ninjutsu mesmo. Por que precise? Não acho que precise. Eu acho que a situação tá bem ruim pro BW, hein? O Jund realmente tá tendo uma vantagem muito grande, muito maior do que eu esperava. Os Guardiões são problema? São, mas como a gente viu na outra partida, eles não vão ganhar o jogo sozinhos. É. Assim, o Ryuk tem muita saída pra esse Guardião, né? Tem um terminate, tem mais três éditos, e tem que vir. Esse que é o problema. E a pressão, né? A pressão de board pro lado do... do BW, ou do lado do Jundi, é o que faz o Guardião do País das Guildas ficar obsoleto. Não tá aparecendo agora. Exatamente. O Substri aí, com uma referência à Vaiana de Pau, essa aí é velha, cara. Torcendo para o Burlin, com aquela força. Exato aí, ó. Batendo quatro agora também. O Burlin no Ryuk. Vamos ver agora. Agora vem o Altsauro. Altsauro bom, hein? Pra Chines. Chines foi excelente, hein? Foi. É, ao contrário daquele terminate, foi, ó, maravilhoso. Porque se... Tirou os Guardiões. É. Se o Barninho não comprou o Bojuca agora, vai perder o Guardião. Exatamente. Não, esse Chines não importa, né? Porque o Yuuki não precisa ter pressa pra ganhar essa partida. Ele só precisa tirar as cartas do Barninho. E o Yuuki tem um Ascent Grude no Grave pra tirar o Bondas Ornament e um Chines pra tirar esse Guardião do Pacto das Guildas. Exatamente. Tem opções. Tem opções. Então, podemos, inclusive, dizer, Zelen, que aqueles três Castigate não serviram pra nada? Ah... Eu não diria isso. Mas, assim, eles foram bem controlados, digamos assim, pelo Yuuki, né? Então, assim, ele conseguiu compensar isso sem muita dificuldade. É, o Yuuki não escolheu fazer o que ele já sabia, né? Ele fez um Boarding Party aí pra um Saru Packmate, Saru Wolf Packmate aí, e recapitulou o Ascent Grude em cima do Bondas Ornament. Não quer deixar o Barninho ficar com o Ornamento no jogo de jeito nenhum, hein? De jeito nenhum, cara. Eu acho que a situação tá... Não digo... É... É, realmente... O Yuuki até falou, né? Que o Gurninho deu uma fludada ali. Bem complicado pra ele. Os draws não ajudaram. E também o card de venta de Dujundi foi absurdo em relação ao PW. Sim. Demais, né? Então, o Yuuki leva a match. Não é um resultado que... Que eu tava me surpreendendo que acontecesse. Porque a gente viu... Pois é. Cara, Eslen, com três castgate foi só uma cascata do Yuuki virou o jogo. Né? Sim. Foi tranquilo pro Jundinho. Não teve muito... Muito problema pra ele, não. Sim. Né? E assim, a galera comentou do Flood. O Flood no G1 aconteceu. Né? Eu concordo. Agora no G2, o BW fez o plano dele, gente. O BW descartou, fez dois guardiões, tentou fazer os bonders, mas o jogo do Yuuki veio muito...